Fala, cambada! Eu sou o Rodrigo Japão e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu camaradinha, o Gordzilla chegou em casa agora há pouco, fui lá, abri a geladeira, tinha umas mini pizzazinhas que eu peguei lá no supermercado do nosso lar, que a gente sempre deixa umas aqui, porque quebra um galho danado, fio. Você chega, bota no forninho, daqui a pouco tá pronto, você matou a fome e já era. Porém, hoje eu estava necessitado de alguma coisa um pouco mais gordureta. O que eu falei? O que nós vamos fazer? Vamos empanar e vamos fritar por imersão. Então vamos lá, primeiro dá uma olhadinha no que você vai precisar. E agora que você já viu, eu vou pegar, ó, as mini pizzazinhas, isso daqui é queijo e presunto e orégano e azeitona, é praticamente uma pizza bauru. Né? O que nós vamos fazer? Ó, passar no ovo. Não é no... Bom, você entendeu em qual o ovo é? Ovo batido, a água de zila, você tá passando com a mão topo que eu esqueci do galvo. Ó, passou no ovo pra dar aquela lambrecada, farinha de rosca. E aqui é a hora que faz a meleca, você craquela toda a mão. Dá uma empanadinha, caiu a azeitona, né? Tá importância, deixa ela aqui do lado. E pra garantir que vai ficar bem coberta, passa no ovo novamente. E voltamos para a farinha. Receitinha de hoje. É de preguiçoso? É de preguiçoso. Quando você chega em casa com preguiça, mas com vontade de aprontar. Tava no script das gravações? Não tava. Eu vim hoje e falei, ah, vou fazer e vamos fazer. Ó, se liga. Bem cobertinha. Eu já tinha feito algumas aqui pra mostrar pra vocês, era só pra, né, pra dar uma adiantada. Então, agora, vou limpar as mãos, vamos pra frigideira cheia de óleo e a gente já volta. Porque, meu, receitinha fácil hoje, a gente não dá nem tempo de tomar uma. Então, vem, curtir, vai que você não repete de ano, hein, ó. Se não segue a gente ainda no Instagram, no Facebook e no Twitter, segue lá. É o tempo agora. É um minutinho. Vem comigo. Vamos pegar a nossa mini pizzazinha empanada e vamos mergulhar na fritura. Só confia, fio. Eu já fiz? Não. Mas eu confio. Você tem que ter fé em alguma coisa. Vamos deixar ficar douradinha. Olha que beleza. Olha que beleza. Mais um pouquinho. É o tempo do queijo derreter, da massa da chegada no ponto que essa massa já é pré-assada. Então, é só daquela tostadola. Vamos dar uma virada. E vamos tirar essa e colocar as outras. Eu já vou lá para o estúdio mostrar para vocês. Não sai danhão. Vem, Godzilla, que você não repete de ano. E é isso, cambada. Pegamos nossas mini pizzazinhas, empanamos e jogamos no óleo quente. E agora chegou a hora de experimentar. Porque isso aqui eu não tenho dúvida que vai estar animal, fio. Vou fazer um pequeno corte. Se liga. Olha o queijinho. Hum, acho que deu bom, hein? Vamos lá agora. Vou pegar um pedacinho, hein? Vou pegar um tequinho de geleia de pimenta. Se liga, vamos lá. Santa larica, Batman. Hum. Meu. Ficou animal, fião. A pizzinha do nosso lado já é boa. Para quebrar um galho quando você chega em casa correndo. E aí, se você tiver um tempinho, faz isso. Hum. Um pano e frita. Porque comida boa é aquela coração, bate até mais devagar. E essa aqui faz o coração bater devagar, fião. Então é o seguinte. Você que gostou desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Vem com a Zila que você não repete de ano. E aí, ó, vou deixar dois links de dois vídeos nossos aí em cima. Tem a pizza, como é que era o vídeo lá? O café da manhã do pedreiro monstro, que vai pizza frita também, mas é diferente. Vou deixar um outro aqui. Vai lá, mas antes, deixe seu like. E se inscreve aí na cabecinha do sonho do Oriolo. Se inscreve aí na cabecinha do gordizinho, se não é inscrito ainda. Estou até emocionado. Eu vou comer mais. Então, semana que vem, a gente volta com alguma outra coisa. Pode ser uma gordice dessa ou pode ser uma receita mais séria. Então, serve aí não. Tchau.